As minhas amigas se chamam pro bar Simbora bebê Agora eu tô solta e de bar em bar Alguém vai me prender É, simbora pra o bar Simbora bebê Vai no meu stories Que você vai ver como eu tô sem você É, simbora pra o bar Simbora bebê Agora eu tô solta e de bar em bar Alguém vai me prender É, simbora pra o bar Simbora bebê Vai no meu stories Que você vai ver como eu tô sem você Oi gente! Hoje eu estou aqui com um novo produto do casting Da Salvador Produções Mariana Pagondi, seja bem-vinda, viu? Oi Nenico, oi minha turma, tudo bem? Ai, tô tão feliz de estar aqui com vocês Parceria nova, né? Conta um pouquinho sobre isso É, benção de Deus, né? Rapaz, eu venho numa estrada longa aí Treze anos já de carreira, assim Cantando e lutando e pelejando Aí tem quatro anos que eu tô com carreira solo Cantando sertanejo E pensa numa benção de Deus Que é estar aqui Junto com a Salvador Produções Junto com a Augusto Produções A FS A Lê Produções Que é um escritório que me trouxe até aqui Eu tenho certeza que não vai me levar sempre Além do cara que lutou comigo e me trouxe Então assim, cara É só você me chamar 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 Que eu esqueço tudo E me entrega a dor É rojazinho EP novo, clipe novo Tudo lançado hoje Coração da cantora Tá quase saindo pela boca aqui Mas tô feliz Simbora beber, né? As minhas amigas me chamam pro bar Simbora beber Agora eu tô solta E de barimbar Alguém vai me prender É Simbora pra o bar Simbora beber Não vai beber uma aqui hoje, né? Vamos sim, vamos sim Evidentemente tem muitas parcerias no seu DVD Muitas participações, né? Xande, Léo Santana Léo Santana, até M. Thiago Xande Avião, Naira Zevedo E agora depois dessa música Simbora beber Simbora beber Tá vindo uma aí que vocês vão adorar Eu vou contar agora Pode ser surpresinha, né? Tem aquele negócio Surpresa, né? Mas tem que depois passar tudo pro Pida, viu? Tem que passar, de primeira mão Primeira mão Tá aqui me ajudando Tá aqui cobrindo tudo É pra você mesmo que eu vou passar Obrigado, tá certo? Obrigada Se liga no Pida, Mariana Fagundes Simbora beber As minhas amigas me chamam pro bar Xande Agora eu tô solta E de barimbar Alguém vai me prender É Simbora pra o bar E de barimbar E assim é Agora eu tô solta E de barimbar E de barimbar As minhas amigas me chamam pro bar Simbora beber Simbora beber Agora eu tô solta E de barimbar 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 Simbora pra o bar Simbora beber Para ver os stories Que você vai ter Como eu tô assim você Amém.